Olha só, nós estamos aqui na Alte Ambientes Exclusivos e com a Maísa hoje para falar de todas as novidades que vocês já encontram aqui. Tudo bem? Tudo bem, Val. Primeiro, eu quero te parabenizar porque eu vi você e seu irmão nas últimas feiras de decoração. Agora, semana passada, aconteceu a... Expor Revestir. Expor Revestir, que o Gustavo também estava. Mas falando em imobiliário, que é o que a gente vai mostrar, quanta coisa bonita! Bastante. Tem que investir, tem que ir atrás. Tem, muito. Agora, vocês têm um imobiliário maravilhoso que a gente já mostrou e hoje, inclusive, quando eu cheguei, eu falei nossa, quanta louça bonita! Desde sempre vocês vendem essa linha de louças, cristais, talheres. É, a gente vem com toda a linha de mesa posta, de cristais, porcelanas, porque faz parte do ambiente, faz parte da casa, então dá toda uma ambientação diferenciada aí nas nossas mesas e a gente, sim, vende toda essa parte também. Ambienta as mesas e a pessoa já leva a mesa e o jogo de uma. Eu achei isso aqui tão bonito, essa composição. Isso aqui é cerâmica? Isso, isso aí é cerâmica, no formato orgânico, sim. Um lançamento nessa cor preta, que está super bonita. Olha só essa xícara e o bol. Sim, lindos. Vem o jogo completo, mas são medidos separadamente também. E aí tem o jogo americano, que vai na mesma proposta, o guardanapo, porta guardanapo, tudo. É, é uma pegada mais natural, né? Mas, ao mesmo tempo, são xícaras. Uma coisa branquosa, marinas. Aham, exatamente. Amei isso. Agora, para quem quer uma coisa mais elaborada, digamos assim, até os copos, vocês trabalham com uma linha de cristal. Então, nós trabalhamos também com essa linha 100% cristal da Strauss, que é uma marca onde não tem nada de vidro, somente cristal. Então, é uma peça totalmente exclusiva, maravilhosa. E toda trabalhada, mas tudo da mesma cor. Exatamente. Vocês têm os jogos disso aqui, vendo separado? Temos. Como é que funciona na mesa? Tem algumas que são separadas e algumas que são jogos com seis. Ah, ok. Tem jogos e tem separado se você quiser comprar. Exatamente. Essa aqui é toda trabalhada, mas eu estou vendo na mesa ao lado que tem umas peças lisas, mais básicas. Isso, temos também. Tem uma variedade de modelos. Tem uma variedade de modelos e cores também. Tem várias opções. E aqui tem mais uma opção de jogo americano e aí de uma louça também. E os faqueiros que você me falou que vocês vendem. Também vendemos. A gente tem toda a linha, os jogos americanos nesse estilo um pouco mais sofisticado. A gente tem no rústico, tem várias opções. E aqui tem outro jogo de prato, não é o mesmo. Olha só. É, é uma composição que pode ser utilizada, uma mesa. Misturando. Exatamente. Esse é na porcelana com folhado à prata. Então, é maravilhosa essa peça. Requintado. Requintado. Muito bem. Então, a gente aqui nunca mostrou, né? Mas todas as peças que estão expostas aqui nas mesas fazem parte da mesa posta que eles vendem. Diversas marcas de porcelana, cerâmicas, como a gente mostrou, jogos americanos, faqueiros, cristais, uma linha completa para finalizar a casa. Exatamente. Agora, aproveitando e falando nisso, eu vi que você recebeu ali, não sei se são cerâmicas aquilo, mas que peças lindas, essas brancas, já são novidades da feira? Já são novidades. Essas foscas. Aham. É uma tendência agora, na verdade, que já vem há muito tempo, mas com muita força o orgânico, né? Então, a gente tem bastante peças nesse estilo, no formato orgânico que traz as curvas e no fosco, né? Que agora vem com tudo. Eu achei, claro, né? Foi estudado isso. Essas formas, tá muito bonito, mas além das formas, essa coisa apagada, eu achei tão bonito o fosco. Sim, fica muito sofisticado, muito elegante. É, fica uma coisa muito sofisticada mesmo. E você também tá recebendo algumas salas de jantar que a gente tem aqui, já são de agora, já são novidades. Já são novidades também. Ah, peças menores. Isso, peças mais compactas, pra apartamentos, pra espaços menores que precisam, né? Que sejam bonitas, exatamente, mas com tamanhos menores. Muito bem, nosso assunto não termina. Eu tô vendo umas poltronas aqui de couro maravilhosa. Queria que você falasse um pouquinho. Tem três peças aqui, eu sei que cada uma tem uma função diferente. Isso. Todas com tecnologia. Isso, a gente trouxe elas no sentido de poltrona do papai, né? Entre aspas, mas pra ter esse conforto. Então, a gente tem desde a manual, né? Que você encosta pra trás, ela vai sozinha. Você mesmo. As elétricas, né? Que você aciona o botão ali, ela deita sozinha, né? Tanto o pé, o encosto, quanto os seus pés. E temos uma muito especial, que ela faz massagem no corpo inteiro. Ela tem todo um design de dentro. Isso. Ela aconchega o corpo. Exatamente. Aquela ali é pra você realmente descansar, relaxar e... A gente sabe que dessa que você tá falando, eu já vi em diversos consultórios de odontologia, de dermatologia. A pessoa relaxa aí realmente. Se não tomar cuidado, você relaxa e dorme. É, porque realmente, ela pra ter num quarto, sabe? Um momento de descanso é maravilhosa. E ter uma massagem junto, por exemplo. Sim, uma massagem diferenciada. Ela tem várias funções. Muito bem. Mas eu vou querer dar uma palavrinha com o Gustavo pra saber. Porque ele veio da Revesti e eu quero saber das principais novidades quando chegar. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Val. Gente, você tava me falando agora nos bastidores, nós temos que fazer um programa só pra isso. Com certeza. Você falou que essa feira, você conseguiu visitar principalmente seus parceiros que já tinham novidades suficientes e que tinha mais ou menos 60 mil metros quadrados. Mais de 60 mil metros. Pura novidade. Isso tudo você já garimpou, já vai estar chegando aqui daqui a pouco. Com certeza, daqui a gente já estão aí. Inclusive já tem peças que já estão aqui na loja mesmo. Ah, é. Você me mostrou umas torneiras orgânicas ali e fiquei impressionado. Mas, eu só queria que você desse uma palhinha. Essa parede que a gente tem aos fundos aqui, que material que é isso? Essa é uma pedra natural. Uma pedra natural, num tom natural. Isso. Olha só a cor que vem agora. Vem no all black agora, toda preta. Xíio. E uma mais clarinha ainda que essa daí, num tom de um begezinho assim. Aham. Mas eu acho que a preta, a black... Não, a preta foi o que assim me cativou mais. Não, com certeza que é uma peça diferente. Totalmente. Bom, no próximo programa o Gustavo fica comprometido a mostrar principalmente as novidades deste setor. Ele me mostrou torneira, me mostrou várias coisas, mas no próximo programa a gente mostra tudo isso. Agora, se você não quiser esperar, pode vir, porque tem muita coisa que o Gustavo já tinha comprado e que já estavam aqui. Foram lançadas agora. Isso, exatamente. Mais ou menos isso, né? Aham, com certeza. Uma sorte de sucesso aí. Obrigado. Obrigado.